Jesus Cristo para a igreja, amém igreja? Amém! Amém povo de Deus! Amém! Eita, agora vamos adorar o Senhor do Rio da Arpa 350 anos, o Senhor é uma certa distância E já queremos ver que já oferecem esse culto em assunto de graças Amém! 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 Pela nossa querida irmã de Aconteza, que hoje completa mais uma primavera eu quero oferecer esse culto em assunto de graças Mais um mundo de direito, amém! 17 aninhos, maravilha! Cada dia rejuvenescendo na presença do Senhor Aleluia! Ou glória! Vamos aplaudir ao nosso Deus na semana! Amém! As fiéis oravam unidos no cenário ao Senhor Quando veio do céu teu filho Me verão Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Que viola é o Senhor Todas as suas mãos Que é da lei de batalha As suas mãos de batalha As suas mãos de batalha Senhor, Senhor Com o vento fervente Com o vento fervente Com o poder da casa encher Vidas vieram solta as mentes As suas mãos de batalha As suas mãos de batalha Que violam a batalha As suas mãos de batalha Eita, agora, hein, São Silvio Vidas vivas Vidas vivas Vidas vivas Vidas vivas de batalha Somos filhos Dois filhos Solta as suas mãos de batalha Vidas vivas Com seu rio Você entende o que? Você peça! Senhor! Para já o teu poder Senhor! Para já o teu poder Senhor! Para já o teu poder Mais uma vez Senhor! 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 Para já o teu poder Senhor! Ele é o dono do poder Ele é fonte de crime Senhor! 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 Atenção! Todos os moradores da terra!